Fala galera da GFight, Diego Ribas, direto de Miami, Gilbert Burns, Turinho, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Sempre bom falar contigo. Turinho, primeira pergunta, na sua última luta, sua esposa falou que passou a estratégia, não era para trocar, botar para baixo, você foi lá e cumpriu, como bom marido que é. Para essa luta ela deu alguma estratégia? Ela está vindo, ela chega aí sexta, sabadão, antes dela ir para a arena, que ela vai mais cedo para assistir as primeiras lutas, antes dela ir, ela vai falar, vamos ver o que ela vai falar. Certo, você é amplo favorito para essa luta, você se considera favorito? Cara, ele é um cara perigoso, eu me considero favorito sim, mas ele é um cara muito perigoso, ele vai começar a luta querendo dar voadora, querendo dar ajoelhada, querendo... Vai começar a luta, eu acho que ele vai começar muito agressivo, que nem ele começou contra o Camaro lá em Abu Dhabi. Ainda mais agora ele está vindo de três derrotas, está lutando em casa, está se colocando nessa pressão, falando de aposentadoria. E eu acho que ele vai vir que nem um doido, eu acho, querendo acabar mesmo com a luta, mandando golpe. E até para caso ele perca, que eu acho que ele vai perder, ele fala, mas eu vim tentando que nem um louco, vocês viram. Já é até uma desculpa pronta, então eu acho que ele vai vir que nem um doido, eu acho que eu sou favorito sim, mas só no papel, né? Vamos ver lá na hora, tipo, eu respeito ele, acho que ele é um cara muito duro, vai vir que nem um louco, eu acho, mas eu acho que é uma boa luta para mim. Sua última luta foi no Brasil, contou com o apoio da torcida, mas agora muito provavelmente a torcida vai estar contra, não? Então, está preparado para isso? Estou preparado, não é a primeira. Não vai ser a última? Espero que não seja a última, mas eu estou ficando bom em roubar a torcida, sabe? Em dar um show, em fazer uma boa luta e eu acho que vou fazer isso, acho que vão me... Talvez me bunhe ali no começo ali, mas acho que para o final ali eu vou roubar a torcida. Esse lance dele deixar em aberto a possibilidade de se aposentar e ao mesmo tempo com essa má fase dele, pelo menos nos resultados, você acha que coloca ele em xeque ali talvez até para a motivação dele? Eu acho que ele está falando isso mais para motivação, eu acho que ele está se pressionando, sabe? Está colocando isso falando para se pressionar e para ele chegar no dia daquele jeito. Eu acho que esse é o plano dele, mas quando o cara começa a falar em aposentadoria fica esquisito já, sabe? Eu acho que ninguém no alto nível, ninguém que está com vontade de cinto, ninguém fala em aposentadoria. Então, se isso está passando pela cabeça dele ali, mais do que nunca eu quero pressionar bastante ele para ver se no meio da luta ali, quando eu começar a ficar ruim, ele lembra da aposentadoria agora, já que está na tua cabeça. Mas é até, tipo, qualquer lutador aí, todo mundo que começa a falar, vai ser minha última luta e quero me aposentar, esses caras perdem, a maioria. Não tem um cara que fala, vou lutar tal dia, vou me aposentar e ganha. Infelizmente aconteceu com o Shogun, que a gente sabia que ia ser a luta dele e perdeu. E aconteceu com vários outros, o Fedor, ai minha última luta perdeu, ai minha última luta perdeu. Então, vamos ver se eu continuo com isso aí, mas no meu caso eu não falaria não, mas eu acho que ele está falando mais para se auto-pressionar e chegar lá sábado que nem um doido. Joelhada voadora e tudo que tem direito. Joelhada voadora, voadora igual do Verdun lá, eu acho que ele vai vir doido assim. No caso dele perder e se aposentar, acrescenta algo para o seu currículo de aposentar um lutador com mano? Não, acho que não acrescenta nada não. E o bicho está ganhando bem pra caramba, eu acho que é caô que ele vai aposentar. Eu não acredito não, acho que vai ficar tipo o Ney Dias, que perdeu vários, mas ainda é lutão, ainda faz um... Putz, eu acho que vai ser, ele vai se tornar esse cara, eu duvido. Eu acho que eu vou finalizar o nocautear ele sábado, eu acho que ele vai até falar alguma coisa, mas eu duvido que ele vai aposentar. Eu duvido, é a minha aposta, eu acho que ele não vai aposentar. Certo, 2022 foi um ano complicado, né? Você queria, estava pedindo luta e não lutou, fez apenas uma luta. 2023, comecinho de abril já é a segunda, a segunda card de PPV, evento numerado, 2023 é o seu ano? É o ano, se Deus quiser, eu acho que, e eu acho que ele quer, tenho fé que ele quer, e é o ano que eu já estou me abdicando de um monte de coisa, mudando um monte de hábito, sendo cada vez mais comprometido, mais profissional, no lifestyle todo, sabe? Não só em camp, mas durante o ano inteiro ali, mudei muita coisa na minha alimentação, no meu treinamento, e estou cada vez mais profissional, e acredito que esse é o ano, cara, talvez para o final do ano, talvez no começo do ano que vem, mas eu pretendo continuar essa campanha aí de lutar, acabar com os oponentes aí, finalizar o nocautear, e pegar outra disputa de cinturão, e pegar o cinturão, o objetivo não é uma disputa de cinturão, o objetivo é o cinturão. Então, como eu falei, se eu conseguir uma disputa de cinturão ganhando mais Vidal, porra, vai ser irado. Mas já está na cara ali que vai ser o Colby, então eu faço mais uma luta, não tem problema. Tem alguns assuntos para falar com você, primeiro eu gostaria que você me resumisse, bem resumido mesmo, a negociação para essa luta, ano passado, vai ou não vai, informações trocadas, cutucadas daqui e dali, como foi a negociação? Foi boa, eu acho que ano passado eu tentei várias vezes, me ofereceram três vezes a luta, na Royal me ofereceram novembro, dezembro e janeiro, e acabou que não aconteceu, aconteceu com o New Magni, e quatro dias depois do New Magni, se não me engano foi na quarta ou na quinta-feira depois do UFC e o Hunter ligou. Eu estava até dando um podcast lá no ConnectCast, acabou minha bateria. O podcast do Alexandre, recomendo, muito bom. Eu estava lá no Connect, minha bateria morreu, acabou, e meu celular tinha molhado, não estava carregando, nossa, a maior doideira quando eu cheguei em casa, que eu consegui carregar, meu irmão tinha ligação do Wally, do UFC, Hunter, não sei o que, caraca, deu merda. Aí eu liguei para o Wally, o Hunter quer te oferecer uma luta, você quer que eu fale, ou você quer falar, eu falei, não, eu falo. Aí eu liguei de volta para o Hunter e ele ofereceu, na quarta ou na quinta, depois do UFC Rio. Quer lutar contra o Tomás Vidal em dia 8 de abril e a gente acha que vai ser em Miami. Eu falei, lógico que eu quero, mas ele vai lutar mesmo ou vai ficar aquela, se me oferecer, é a quarta vez que você está me oferecendo. Ele, não, a gente vai fechar, eu falei, pô, lógico que eu quero. E fechou, tipo, foi fechando. Certo, ao longo do final do ano passado a gente conversou algumas vezes, né? E você mencionou, quase todas as entrevistas que a gente fez, conversa com bastidores, sempre mencionou a importância da sua psicóloga, do trabalho psicológico que você fez para o controle de ansiedade. Nessa reta final para uma luta tão importante, imagina que está pingando legal para essa luta, né? Um cascalho. Que tipo, você fez algum trabalho especial para conter ansiedade ou para motivação? Não sei que tipo de trabalho você faz com ela nessa reta final. Não, então a gente manteve o trabalho, né? É um... E ela é muito boa. A Luciana Castelo Branco é minha psicóloga já há cinco anos, se eu não me engano. Mas o trabalho vai evoluindo, sabe? Tipo, não é uma coisa que ela pode me colocar um monte de técnica ou... É uma coisa de cada vez. Trabalhamos o ego, trabalhamos a ansiedade. E a gente vem checando, né? Para ver se está tudo certo. Ela faz vários testes comigo. E a gente só manteve o trabalho para a luta aqui. Na real, para mim, está sendo menos pressão de lutar aqui do que está no Brasil. No Brasil foi mais, sabe? Só pelo fato de estar em casa. É... Mas toda luta tem pressão e a gente manteve. A gente fez duas sessões todo dia, todas as semanas, duas sessões por semana. E hoje eu tenho mais uma. Vamos ver o que ela vai trazer para mim e que ela está vendo tudo aí. Maravilha. Última pergunta. Me diz uma coisa, Durinho. Falando do futuro da divisão, você já mencionou. Ao que tudo indica, o Kobe será o próximo contra o Leon Edwards. O Dana confirmou. Te surpreendeu quando ele confirmou repetidamente que vai ser o Kobe? Pelo recente retrospecto do Kobe, o fato dele não estar lutando tanto. Te surpreendeu e você acha possível, dependendo da sua performance nesse sábado, quebrar essa banca aí e conquistar o Tarachate? Cara, eu não fiquei surpreso porque realmente quando... Eu fiquei surpreso quando eu vi ele na balança. Quando ele pesou, eu falei, caraca, o Kobe malandro está lá, inteligente, mano. E daí eles... Na outra semana, o Leon ganhou do Camaro e o negócio estava falando do Kobe. O Kobe deu mais entrevista que o Leon depois daquela luta. E eu achei que depois, quando eu vi aquela reviravol, todo mundo falando de Kobe, 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 Kobe. Eu falei, ah, vai ser o Kobe. E não me surpreendeu não ver o Dana White fazendo isso. E eu acho que ele é o próximo sim. Talvez eu tenha a oportunidade de botar uma pulga atrás da orelha deles ali, mas talvez. Então, tomara que aconteça, mas se não acontecer, continuo. Vamos fazer mais uma, não tem problema. Maravilha, Durinho. Sempre bom falar contigo. Se puder olhar para a câmera e me dar um recado para os fãs da AG Fight que vão ver esse vídeo no Brasil, que eles podem esperar de você sábado no UFC 287. Fala, galera do Brasil. Os fãs todos da AG Fight aí. Obrigado a toda a galera que está sempre em minha mão. atualizado aí, né? Sempre vendo lá, curtindo. É importante ter vocês na página lá, sempre curtindo, comentando, mandando o alô, marcando a gente. É fundamental o apoio de vocês. Então, queria agradecer a vocês. E sabadão, meu irmão, liga na telinha aí que, meu irmão, vai ser lutão. Estou vindo para a vitória e estou vindo para ganhar bem. Não tem decisão, não. Quero acabar com a luta, valeu? Tamo junto.